O que são sonhos? Segundo Freud, o sonho é a manifestação de um desejo reprimido. Para Paulo Freire, os sonhos são projetos pelos quais se luta. Shakespeare dizia que somos feitos do mesmo material que os sonhos, e cientificamente, sonhos são apenas alucinações que acontecem durante o sono. Mas, para Maria dos Milagres, mãe de 10, um sonho é ter a chance de ver seus filhos na escola, bem alimentados e em busca de um futuro melhor. A verdade é que, para nós, a definição não importa. O que nos move é a realização desses sonhos. Por isso, a FENAI e as APCEFs já transformaram em realidade os sonhos de muitas pessoas, como os de Maria dos Milagres e da sua comunidade. E agora, nos unimos em uma grande parceria com a ONG Moradia e Cidadania para um desafio muito maior. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades em situação de vulnerabilidade existentes nos entornos das APCEFs. A ideia é promover atividades esportivas, desportivas, culturais e de educação complementar para crianças e jovens, utilizando o potencial social existente nos clubes. Promover também atividades de geração de renda e de educação ambiental. As APCEFs e as ONGs vão colocar a mão na massa. Juntos, iluminaremos o caminho turvo dos sonhos para a construção de um futuro melhor. São 25 projetos espalhados por todo o país. 19 focados em educação, esporte e cultura. 4 em segurança alimentar e geração de renda. E 2 em meio ambiente. Você também pode ajudar a FENAI, as APCEFs e a ONG Moradia e Cidadania a realizar os sonhos de milhares de marias em todo o território nacional. Doe via PIX ou transferência bancária para a FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa. E, ah, você também pode usar seus pontos do Nosso Valor para fazer a doação. Acesse fenai.org.br barra Nosso Valor para doar. A sua colaboração pode fazer a diferença e tornar os 25 projetos realidade, impactando milhares de pessoas. FENAI, APCEFs e Moradia e Cidadania. Juntos, a gente faz o futuro brilhar. FENAI, APCEFs e Moradia e Cidadania. FENAI, APCEFs e Moradia e Cidadania.